O Governador teve um ano inteiro para apresentar projetos. Por que leva essa proposta exatamente nesse período de férias e festas? Para que a sociedade não se mobilize. Vou retirar, não como recuo, mas apenas vou entender que o tema deve ser discutido com mais aptitude. É privatização! A privatização! Não! 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 A privatização! Não! 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 O Beto, você não ilude, agora é pede na saúde. Saúde de luto é culpa do cabuzo. Não, não, não. Saúde pública não é brilhante, não. Aos usuários do sistema único de saúde, aqueles que sabem a importância da saúde pública, que venham para essa luta contra um governo que entrega a saúde pública para o interesse privado. Porque há muito tempo, no estado do Paraná, os governantes não aplicam o que manda a Constituição. No mínimo, 12% da arrecadação tem que ser aplicada em saúde pública. E nem o mínimo é aplicado. E daí, claro que as coisas não podem acontecer. Vários problemas nas unidades. Falta de condição de trabalho. Servidores com sobrecarga de trabalho, trabalhando por dois, três profissionais. Beto não ilude, é greve na saúde! Beto não ilude, é greve na saúde! Teto não ilude, é greve na saúde! Teto não ilude, é greve na saúde! Até a próxima!